Agora eu vou dizer MC Menor da VD, MC Style É desse jeito mesmo que Money Cash Money virou moda E eu falo Tem Money Cash Money bilionários Tenta pra tu ver tudo que a tu não toma fraco, liga Swag também, querido bem Aqui não tem propriedade pra quem tem notário, cê Alza o pane, nós esbanjo, diz o nariz Tenta pra tu ver tudo que a tu não toma fraco, liga Swag também, querido bem Chega o mandando, mostra o mandando com as neném, tão velho Cash Money Money Cash, desvendando o chai Dificando unidades, até se tornar milhares Só pra pensar em repita, seguir em frente, nunca pare Se tu sonhar, resista até tornar realidade Tem de uma seriedade E hoje em barro de todas as cidades As ganas do instaminão Não existe nada pra estar bem Eles sentem dançando pra esse estado e menor da VD Compartilha aí Com o gato, o mojou friozado O mojou friozado